Descobri tarde que a vida é arte Vivo dois sonhos que fazem sonhar Trago os enredos das águas do mar E nos segredos eu vivo Eu vivo, eu vivo a cantar Quero luar o beijo seu E seguir pelo sol E mando amanhã Hoje nasci E o prazer é minha luz Quero luar o beijo teu E seguir pelo sol E mando amanhã Hoje nasci E o prazer é minha luz E sendo assim Quero paz Sou feliz Beijos de amor São a minha raiz Me dança Sob o sacral Sonho Sur o céu E a fé me conduz Ao orar sou feliz Sou um homem sem fim Sim, sou um rio e um mar Vivo a navegar Felicidade em mim Felicidade em mim Felicidade em mim Felicidade em mim Amor E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Descobri, descobri, descobri tarde que a vida é arte Vivo dos sonhos que fazem sonhar Trago os enredos das águas do mar E nos segredos eu vivo, eu vivo, eu vivo a cantar Quero no ar o beijo seu E seguir pelo sol, pelo sol E mando amanhã, hoje nascer E o prazer é minha luz E sendo assim, quero paz, sou feliz Beijos de amor são a minha raiz Danças sob o céu Sonhos sob o céu E a fé me conduz ao morar Sou feliz, sou um homem sem fim Sim, sou um rio e um mar Vivo a navegar Felicidade em mim Felicidade em mim Felicidade em mim A CIDADE NO BRASIL